Alegria, minha gente! Vamos seguindo com o nosso Revista Atlântica. Este vozeirão no rádio pertence a um dos ícones da frequência modulada em Parnaíba, no litoral do Piauí. Valdenísio Rocha Oliveira é o popular Denis Rocha. Com 21 anos de profissão, Denis está atualmente na rádio Atlântica FM, uma emissora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O que também ninguém imagina é que o dono deste vozeirão é portador de uma deficiência física. Denis Rocha, com um ano de idade, teve paralisia infantil, uma deficiência que não o impediu de ser um sucesso do rádio. Denis tornou-se radialista na Rádio Educadora de Parnaíba, quando após um teste, em meio a 23 candidatos, foi o primeiro colocado. De lá, passou por diversas emissoras de Parnaíba e na Verdes Mares de Fortaleza, capital cearense. Mesmo com sua limitação física, jamais desistiu de lutar. Eu sempre encarei a vida como um grande desafio. Ser deficiente, ser diferente na realidade, é um grande desafio. E a gente procurou assumir esse desafio. E isso nos levou a ter o nome que nós temos hoje. Porque as pessoas, assim, buscam ver o deficiente, muitas vezes com um certo olhar de pena. olham para as pessoas, muitas vezes, como se fossem incapazes de realizar aquilo que deve ser realizado. E eu consegui quebrar esse paradigma. Denis é casado e pai de um casal de filhos. Além de ser radialista, é proprietário de um estúdio de gravações, onde produz spots de rádios e díngulos para VTs comerciais. Denis relata ter vivenciado diversos momentos de preconceito, mas que em nenhum momento ficou desmotivado. Já no final do ano passado, eu estava em uma outra emissora e eu tive que ir a uma festa no M-Shows. E ao chegar lá, eu tenho uma cadeira de rodas motorizada e uma garota de aproximadamente uns 14, 15 anos. Isso é apenas uma das vezes que isso aconteceu, né? Uma garota disse, o que é que esse cara está fazendo aqui? Ele não pode nem dançar. Seu trabalho no rádio é reconhecido por seus ouvintes, que sempre o acompanham, seja em que emissora for. O sucesso de Denis Rocha arranca elogios, inclusive, de seus colegas de trabalho. Dependente da maneira especial que ele é, é o grande profissional, tem um carinho especial por todos nós, e nós a recíproca é a mesma. E o Denis, além de tudo, é um ser humano como qualquer outro. E tem um potencial incrível, porque se destacou já de muito tempo na rádio de fusão. É ótimo trabalhar com o Denis. Eu já acompanhei o trabalho dele há algum tempo, antes de vir para a Atlântica FM, em alguns esportes comerciais. Ainda não conhecia pessoalmente, mas já tinha notícia de como era ele. A gente vê o exemplo de superação. Fim do programa e hora de ir embora. Com o auxílio das muletas, chega até a sua motocicleta adaptada. Contando ainda com a ajuda dos colegas. Feliz por mais um dever cumprido, Denis vê essas dificuldades como algo rotineiro e superável. E faz questão de enfatizar. A pessoa portadora de deficiência é uma pessoa capaz. Não importa qual é a sua deficiência, mas é um ser humano capaz de fazer uma sociedade melhor. E o deficiente em si, você que é portador de deficiência, tem que aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá.